Desenhos de profissões. Como criar retratos personalizados, usando tecnologia de IA-HOP. Meta descrição. Descubra como criar retratos personalizados de profissionais como médicos, utilizando inteligência artificial e aplicações de arte digital. Você já pensou em como seria legal ter um retrato seu, ou de um amigo vestindo a roupa de uma profissão, como médico ou engenheiro? Com a tecnologia de inteligência artificial, IA, essa ideia se tornou super fácil e divertida. Neste artigo, vamos explorar como você pode criar desenhos de profissões personalizados, aproveitar as ferramentas de arte digital e transformar fotos em ilustrações únicas. Vem comigo! O que são desenhos de profissões? Os desenhos de profissões são ilustrações que representam diferentes carreiras e especialidades. Eles podem ser utilizados para diversas finalidades, como presentear alguém que se formou recentemente, utilizar em perfis de redes sociais, ou mesmo para deixar sua parede com um toque especial. E a melhor parte, você pode criar retratos personalizados de qualquer profissão com a ajuda da tecnologia, usando inteligência artificial para criar retratos personalizados. A inteligência artificial facilitou a criação de imagens e desenhos de forma acessível e rápida. Você pode usar aplicativos e plataformas que transformam suas fotos em arte digital. Imagine pegar uma foto sua e ver como ficaria se você fosse um médico ou um artista? A IA é a ferramenta que vai fazer isso acontecer. Passo a passo para criar seu retrato profissional. 1. Escolha a sua foto. O primeiro passo é escolher uma foto boa, de preferência com um fundo simples. Uma foto de rosto, onde você esteja bem iluminado, é ideal. 2. Selecione o aplicativo ou plataforma. Existem muitos aplicativos e sites que usam IA para transformar imagens em desenhos. Alguns dos mais populares incluem Art Breeder. Permite combinar diferentes imagens e criar algo novo. Depart. Transforma suas fotos em obras de arte inspiradas em diferentes estilos. Prisma. Aplica filtros artísticos que podem dar uma aparência de desenho. 3. Ajuste os detalhes. Depois de subir a foto no aplicativo, você pode ter a opção de ajustar características, como expressões ou roupas. Aqui você consegue adicionar elementos típicos da profissão que você escolher. 4. Personalize a arte. Agora vem a parte divertida. Você pode brincar com os estilos disponíveis, escolher ao menos um acessório característico da profissão, como um estetoscópio para médicos, ou uma prancheta para professores. Isso dá um toque especial ao seu trabalho. As peculiaridades do desenho digital. Muitas vezes, ao usar essas ferramentas, é possível que alguns detalhes fiquem meio estranhos. Por exemplo, a inteligência artificial pode ter dificuldades com as mãos ou acessórios complexos. Você pode acabar com uma mão deformada, ou um estetoscópio que não parece exatamente o que deveria. Mas calma! Essas peculiaridades podem até dar um charme ao seu retrato. Lembre-se, a arte digital é sobre expressar sua criatividade. Se algo der errado, você pode sempre ajustar, ou experimentar algo novo. Aplicativos que você pode testar. Para facilitar ainda mais seu trabalho, aqui estão alguns aplicativos e ferramentas recomendadas. Canva. Além de ser ótimo para criar layouts, o Canva tem elementos de design que você pode usar para personalizar ainda mais o seu desenho. X-Art. Um aplicativo popular para editar fotos e adicionar efeitos artísticos. Adobe Fresco. Ótimo para quem quer um pouco mais de controle sobre seus desenhos digitais. Conclusão. Criar desenhos de profissões personalizados é uma maneira divertida de usar a tecnologia a seu favor. Com a ajuda da inteligência artificial, você pode transformar fotos simples em retratos incríveis que destacam uma profissão. Não tenha medo de explorar, experimentar e se divertir no processo. E, se você precisar de ajuda, ou tiver alguma dúvida, é só dar um alô pelo WhatsApp, 21 97 1876 503, ou clique aqui para conversar. Agora, é sua vez de soltar a imaginação e criar retratos incríveis. Hashtags. Desenhos de profissões, retratos personalizados, inteligência artificial, arte digital, médicos.